O lateral direito Danilo, favorito para iniciar a Copa do Mundo como titular da seleção brasileira após o corte de Daniel Alves, conversou com a imprensa nesta quarta-feira. Na entrevista em Londres, o jogador do Manchester City confirmou a evolução de Neymar. Eu sempre conversar com ele, saber como ele está se sentindo e certamente cada dia ele está melhorando. Está cada dia mais rápido, cada dia com mais agilidade, cada dia mais difícil de defender. Então a gente espera que para chegar na Copa do Mundo ele possa chegar, se não no 100% perto disso, que para a gente é muito importante. O desempenho de Neymar tem andado tão bom que Danilo até ousa na marcação da maior estrela da seleção. Ele é muito rápido, você não sabe se ele vai para dentro, se ele vai para fora, se ele conduz com a esquerda, com a direita. Então é normal que duas ou três vezes ele se dê uma pisadinha no pé dele. Estou tentando pisar de leve. O Brasil estreia na Copa do Mundo da Rússia no dia 17 de junho contra a Suíça, na cidade de Rostov-Ondon.